Oi Carretos Brito, toca aí hein Meu parceiro Thaís Muniz Pretendo cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda tô no quarto, olhando seu retrato Lembrando o nosso amor passado Beijos e abraços, carizinhos e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dos pelados, dentro do carro Víduo fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor sente a fúria do amasso De lado, de quatro É tô deixando e eu dando aquele trato De lado, de quatro Vai amor sente a fúria do amasso De lado, de quatro É tô deixando e eu dando aquele trato Meu parceiro Victor C.D.S. Master Drive, tamo junto Ó o Oscar C.F.A. do Monte Alverne Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda tô no quarto, olhando seu retrato Lembrando o nosso amor passado Lembrando o nosso amor passado Beijos e abraços, carizinhos e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dos pelados, dentro do carro Víduo fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor sente a fúria do amasso De lado, de quatro É tô deixando e eu dando aquele trato De lado, de quatro Vai amor sente a fúria do amasso De lado, de quatro É tô deixando e eu dando aquele trato D.L.S. Divulgações Pra 100 S.E.D.s Ué Divulgações Mundo da Pisadinha É meu parceiro Iago Produções Fala Júlio do Paredão, chora aí, hein Meu parceiro Carneiro, tamo junto Convidei as ovinha pra quicar o rabetão Com as amigas salientes Vai mexendo o porpozão É sendo e rebolando Mostra aí como se faz Ficando no talento Mas que novinha sagaz Convidei as ovinha Pra quicar o rabetão Com as amigas salientes Vai mexendo o porpozão É sendo e rebolando Mostra aí como se faz Ficando no talento Mas que novinha sagaz O que que a rebola E deixa até o chão A novinha sapequinha Vai tremendo o rabetão Que que a rebola Não dá do movimento Novinha experiente Vai mochando seu talento Que que a rebola E deixa até o chão A novinha sapequinha Vai tremendo o rabetão Que que a rebola Não dá do movimento Novinha experiente Vai mochando seu talento Meu parceiro Neurivan Digital Pra Basão da Devins Meu parceiro Zé Barbeiro E convidei as ovinha Pra quicar o rabetão Com as amigas salientes Vai mexendo o porpozão É sendo e rebolando Mostra aí como se faz Ficando no talento Mas que novinha sagaz Convidei as ovinha Pra quicar o rabetão As amigas salientes Vai mexendo o porpozão É sendo e rebolando Mostra aí como se faz Ficando no talento Mas que novinha sagaz O que que a rebola E desce até o chão A novinha sapequinha Vai tremendo o rabetão Que que a rebola Não dá do movimento Novinha experiente Vai mochando seu talento O que que a rebola E desce até o chão A novinha sapequinha Vai tremendo o rabetão Que que a rebola Não dá do movimento Novinha experiente Vai gostando seu talento Chora e 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 ch E balançou, vou na frente do paredão, o bagulho ficou sério, é o piseiro batidão Bate, 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 bate como o bom no chão E bate, 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 bate como o bom no chão E bate, 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 bate como o bom no chão Bate, 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 olha o swing E esse aqui é um novo hit, vou mostrar pra vocês A novinha aqui que trava e flexiona de uma vez Aqui é um novo hit, vou mostrar pra vocês A novinha aqui que trava e flexiona de uma vez Balança, balança, balança o rabetão A novinha aqui que trava com a mão no paredão Balança, balança, balança o rabetão A novinha aqui que trava com a mão Trava, 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 flexiona e sarradinha Trava, 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 flexiona e sarradinha Trava, 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 flexiona e sarradinha Trava, 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 trava e vem E balançou Vou na frente do paredão, o bagulho ficou sério, é o piseiro batidão E bate, 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 bate como o bom no chão E bate, 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 bate como o bom no chão E bate, 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 bate como o bom no chão Bate, 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 chama Vai gravando o Wesley CDs Para o mundo da pisadinha Sucesso meu parceiro, Guinho Arraes E a festa na casa de praia já tá no jeito a piscina Pode chamar as meninas, pode chamar as meninas Até que lixe andou, paredão ligado no talo FDS pesado, FDS pesado A festa na casa de praia já tá no jeito a piscina Pode chamar as meninas, pode chamar as meninas Até que lixe andou, paredão ligado no talo FDS pesado, FDS pesado Vai ter beijo na boca, as gata fica tudo louca Os quarto liberado, pra rolar o pesado Vai ter beijo na boca, as gata fica tudo louca Os quarto liberado, pra rolar o pesado FDS pesado, FDS pesado Vai ter beijo na boca, as gata fica tudo louca Os quarto liberado, pra rolar o pesado Vai ter beijo na boca, as gata fica tudo louca E os quarto liberado, pra rolar o pesado Pra meu parceiro Isaac Firmino Vai Paula Impercursa Vai Thales Muniz E essa é nossa hein Alô parque da Nossa Senhora Aparecida Hoje tem festa na fazenda e vaquejado o dia inteiro Mandei mensagem no grupo, convidando os parceiros O FIS já tá lotado, tem som de paredão A novinha tudo louca, rebolando até o chão Bora Carretos Brito, toca aí hein Hoje tem festa na fazenda e vaquejado o dia inteiro Mandei mensagem no grupo, convidando os parceiros O FIS já tá lotado, tem som de paredão A novinha tudo louca, rebolando até o chão E desce novinha, respeito de mandeiro A galera fica louca no piseiro do vaqueiro Desce novinha, rebola até o chão Descendo e rebolando, vai tremendo o rabetão Olha aqui descendo novinha, respeito de mandeiro A galera fica louca no piseiro do vaqueiro Desce novinha, rebola até o chão Descendo e rebolando, vai tremendo rapidão Meu parceiro Tiago com os sons do crato, tamo junto O Edson cantou Hoje tem festa na fazenda e vaquejado o dia inteiro Mandei mensagem no grupo, convidando os parceiros O Fizz já tá lotado, é som de paredão A novinha tudo louca, rebolando até o chão Desce novinha, respeito de mateiro A galera fica louca no piseiro do vaqueiro Desce novinha, rebola até o chão Descendo e rebolando, vai tremendo rapidão Desce novinha, respeito de mateiro A galera fica louca no piseiro do vaqueiro Desce novinha, rebola até o chão Descendo e rebolando, vai tremendo rapidão Já tá chegando, eu tô partindo pro piseiro Hoje vai ter festa e mulherado o dia inteiro Os parceiros já tão chegando, as hino é tudo na piscina Paredão já tá tocando e começou E sabadão já tá chegando, eu tô partindo pro piseiro Hoje vai ter festa e mulherado o dia inteiro Os parceiros já tão chegando, as hino é tudo na piscina Paredão já tá tocando e começou E senta, senta, vai novinha, sarra no colo do pai Descendo e quicando, rebolando, joga vai Senta, senta, vai novinha, botando pressão Descendo e rebolando na frente do paredão Senta, senta, vai novinha, sarra no colo do pai Descendo e quicando, rebolando, joga vai Senta, senta, vai novinha, botando pressão Descendo e rebolando na frente do paredão E é pra bater nos paredões, hein O parceiro Tiago Construções E sabadão já tá chegando, eu tô partindo pro piseiro Hoje vai ter festa e mulherado o dia inteiro Os parceiros já tão chegando, as hino é tudo na piscina Paredão já tá tocando e começou E sabadão já tá chegando, eu tô partindo pro piseiro Hoje vai ter festa e mulherado o dia inteiro Os parceiros já tão chegando, as hino é tudo na piscina Paredão já tá tocando e começou Senta, senta, vai novinha, sarra no colo do pai Descendo e quicando, rebolando, joga vai Senta, senta, vai novinha, botando pressão Descendo e rebolando na frente do paredão Senta, senta, vai novinha, sarra no colo do pai Descendo e quicando, rebolando, joga vai Senta, senta, vai novinha, botando pressão Descendo e rebolando na frente do paredão É sério meu parceiro José Bonifacha É pra tocar seu coração Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho E deixar louca, coxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho E deixar louca, coxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? E deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, o que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, coxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, coxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você, e deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Meu parceiro Iago Produções Ora Júlio César do Paredão Meu parceiro Carneirinho, tamo junto, hein? Meu divã digital, fazão da D20 É pra tocar no paredão Mais uma deles, Vitor Meira Ora Patrícia Vou te dar construções Nega, até que eu gosto de você És o meu melhor esquema Nega, espera, deixa eu te dizer Tenho um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com tanta mulher na fita Que se pega e não se apega, não quero mais outra vida Fica na gente, fica, mas a morada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Tá, 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 tá na moda Eu passei na Tânia e o Silvestre, tamo junto, hein? Aí desce a Cedês Nega, até que eu gosto de você És o meu melhor esquema Nega, espera, deixa eu te dizer Tem um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com tanta mulher na fita Que se pega e não se apega, não quero mais outra vida Fica na gente, fica, mas a morada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Fica na gente, fica, mas a morada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda E tá na moda, tá na moda Vai meu parceiro de gåproduções Para a Júnция do Paredão Vai Carneirinho Meu parceiro Neurivan Digital E é mais uma pra tocar nos paredões Para o Victor Meira, para a Barzão da D20 Mas meu parceiro Zé Barbeiro, para o Isaac Firmino Tava no meio do baile dançando com a novinha Falei no ouvido dela, bora dar uma saída O clima ficou quente, depois a gente voltou Quando eu olhei pro lado, ela já tava com ovo Tava no meio do baile dançando com a novinha Falei no ouvido dela, bora dar uma saída O clima ficou quente, depois a gente voltou Quando eu olhei pro lado, ela já tava com ovo Tô passando mal, tô passando mal O cara tava beijando a mina que pegou geral Tô passando mal, tô passando mal O cara tava beijando a mina que pegou geral Tô passando mal, tô passando mal O cara tava beijando a mina que pegou geral Tô passando mal, tô passando mal O cara tava beijando a mina que pegou geral Tava no meio do baile dançando com a novinha Falei no ouvido dela, bora dar uma saída O clima ficou quente, depois a gente voltou Quando eu olhei pro lado, ela já tava com ovo Tava no meio do baile dançando com a novinha Falei no ouvido dela, bora dar uma saída O clima ficou quente, depois a gente voltou Quando eu olhei pro lado, ela já tava com ovo Tô passando mal, tô passando mal Vai meu parceiro que é o Construções do Crato O Homem das Casas, tamo junto, hein? Vai DLS Divulgações, vai Sanko ECDs O Evo Divulgações, vai mundo da pisadinha MD Downloads, RDC CDs O Evo Divulgações, vai Sanko ECDs E olha eu aqui de novo, sentindo o ciúme de quem não é minha Cara, eu tenho que parar com essa mania E a gente ficou só uma vez Nem terminou, já queria reter Eu juro que tentei Eu juro que tentei Me apaixonei perdidamente E por aquele lance do lançar a minha mente Me diz o que é que eu faço pra esquecer o que a gente fez Se não for perder muito eu vou querer mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mundo da pisadinha Meu parceiro Basão, na TV, tamo junto, hein? Prazer Barbeiro Os caçapais do Monte Alverne E olha eu aqui de novo, sentindo o ciúme de quem não é minha Cara, eu tenho que parar com essa mania A gente ficou só uma vez Nem terminou, já queria reter Eu juro que tentei Eu juro que tentei Me apaixonei perdidamente E por aquele lance do lançar a minha mente Me diz o que é que eu faço pra esquecer o que a gente fez Se não for perder muito eu vou querer mais uma vez Me apaixonei perdidamente E por aquele lance do lançar a minha mente Me diz o que é que eu faço pra esquecer o que a gente fez Se não for perder muito eu vou querer mais uma vez Mais uma vez É pra tocar nos paredões Gravando tudo ele O FECD Meu parceiro tá desmunizando qual no percurso A luz na que terminou Derivando suas divulgações Essa é do meu parceiro, o senhor Souza Que musicão é esse, hein, menino? Já faz um tempo que eu tava te olhando Tava tentando parqueirar você E uma vontade de dizer te amo Passar a vida toda com você Me impressionei Quando eu beijei A sua boca Nunca senti Por outro alguém o que eu senti por você E se eu te disser E se eu disser Que o meu amor É pra vida toda Confia em mim Vamos seguir Só falta você Essa é pra tocar no paredão, hein? Já faz um tempo que eu tava te olhando Tava tentando parqueirar você E uma vontade de dizer E uma vontade de dizer te amo Passar a vida toda com você Me impressionei Quando eu beijei A sua boca E nunca senti Por outro alguém o que eu senti por você E se eu disser E se eu disser Que o meu amor É pra vida toda Confia em mim Vamos seguir Só falta você E me impressionei Quando eu beijei A sua boca Nunca senti Por outro alguém o que eu senti por você E se eu disser E se eu disser Que o meu amor É pra vida toda Confia em mim Vamos seguir Só falta você E é mais uma nossa É pra tocar nos paredão E sabadão chegou O piseiro vai rolar Paredão tá convocado O L.C. vai tocar Já comprei a zibira O fiz e tá lotado Carrocheira e rapariga E o piseiro topa E no comando ele Vai levantar é classe E sabadão chegou O piseiro vai rolar Paredão tá convocado O L.C. vai tocar Já comprei a zibira O fiz e tá lotado Carrocheira e rapariga E o piseiro topa E sabadão chegou O piseiro vai rolar Paredão tá convocado O L.C. vai tocar Já comprei a zibira O fiz e tá lotado Carrocheira e rapariga E o piseiro topa E o som desse solinho E sabadão chegou E sabadão chegou O piseiro vai rolar Paredão tá convocado O L.C. vai tocar Já comprei a zibira O fiz e tá lotado Carrocheira e rapariga E o piseiro topa E sabadão chegou O piseiro vai rolar Paredão tá convocado O L.C. vai tocar Já comprei a zibira O fiz e tá lotado Carrocheira e rapariga E o piseiro topa E o som desse solinho As ovinha vai no chão A veré as zibirações A buscar safar O monte ao velho Sanko é C2 O MD da Lourdes É a RDC é C2 Para o mundo da pisadinha FDS chegou E todo mundo tá ligado É dia de piseiro E ninguém fica parado O zap tá chamando Vem, pode convidar Farra das ovinha Putaria vai rolar FDS chegou E todo mundo tá ligado É dia de piseiro E ninguém fica parado O zap tá chamando Vem, pode convidar Farra das ovinha Putaria vai rolar Senta, 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 senta Vai, senta devagar Senta, senta, senta Vem, pode rebolar Senta, senta, senta Vai, senta devagar Senta, senta, senta Vem, pode rebolar Senta, senta, senta Senta devagar Senta, senta, senta Vem, pode rebolar Senta, senta, senta Senta devagar Senta, senta, senta Senta, senta Vai, novinha FDS chegou E todo mundo tá ligado É dia de piseiro E ninguém fica parado O zap tá chamando Vem, pode convidar Farra das ovinha Putaria vai rolar FDS chegou E todo mundo tá ligado É dia de piseiro E ninguém fica parado O zap tá chamando Vem, pode convidar É farra das ovinha Putaria vai rolar Senta, senta, senta Vai, senta devagar Senta, senta, senta Vem, pode rebolar Senta, senta, senta E senta devagar Senta, senta, senta Vem, pode rebolar Senta, senta Senta, senta E senta devagar Senta, senta, senta Vem, pode rebolar Senta, senta Senta E senta devagar Senta, senta, senta Vai, novinha Gravando tudo ele, o SD CDs, o rei das qualidades E é mais uma nossa aí